Antes de começar, agradecimento aos e a todos que ajudaram nesse projeto incrível. O Discord deles vai estar na descrição, quem estiver interessado. Eles também estão fazendo outras traduções, como a tradução do Sonic 2006. A tradução do Sonic Forces ainda está em beta, mas mesmo assim é muito boa. Praticamente todas as fases estão traduzidas, cutscenes e praticamente todos os menus. Porém ainda não foram revisados nessa versão. Outro adendo é que a parte dos avatares possui um formato diferente que a comunidade Modern ainda não descobriu como alterar, mas estão correndo atrás disso. Em resumo, a tradução está muito boa, mesmo estando em beta. No final de fevereiro ou começo de março, vai estar pronta a tradução. Ah, e é isso. Fiquem com esse trailer que eu fiz de algumas partes da tradução. Hum? Shadow! Não, é você? Zabok! Metal! Chaos! Uau, esse cara é mais rápida do que o Sonic! Uau! Uau, espera! É algo mais diferente. Devemos escalar ele e descobrir isso. O que você... como você está fazendo? Uau! NICE! Tails, eu preciso saber o que está acontecendo com esse cara. Eu estou tentando, Sonic, mas essas regras estão todas fechadas. Eles não fazem sentido. Uau! 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 Sonic! Uau! 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 Sonic, ajuda-me! Ah? Sonic? Você está vivo! Espera, o que? Oh... Você é aquele Sonic de outra dimensão, não é? Ei, não se preocupe. Este é o seu momento para brilhar. Continua. Não deixe seu medo em você. Ok. Eu te ensinar o medo, então o dolor, e então... bem, pelo menos o medo e o dolor terminará. Eu acho que isso é um abraço. Saia de casa segredir, Sonic. E obrigado por tudo. Sim! Olha... Seja bem, Tails. Eu acho que vamos entrar com ele de novo. Eu acho que eu vou entrar. Sarei, eu acho, eu nunca não me sei. Eu acho que... Será de cincorauttering ao seito do final? Sou... Tenta.